O velório de Leandro de Jesus Rosa foi na casa da tia dele em Teresópolis de Goiás, cidade que fica na região metropolitana da capital. Abalados e com medo, o pai e os irmãos de Leandro preferiram não gravar a entrevista. Mas eu conversei com eles, que disseram que estão até agora sem entender o motivo do assassinato. Os parentes só pedem que Osiel Lemes Batista, de 44 anos, o principal suspeito de ter assassinado Leandro, seja localizado e preso. Os parentes só pedem justiça. O crime foi na manhã de segunda-feira. Segundo as investigações, o vigilante Osiel Lemes Batista chegou bastante alterado na casa da ex-mulher, Rosilene Nunes dos Santos, de 26 anos. Foi aí que Osiel encontrou Leandro, que estava namorando a Rosilene há cerca de dois meses. Ainda segundo as investigações, Osiel atirou contra Leandro, que morreu no local. Rosilene tentou intervir e chegou a entrar em luta corporal com ex, momento em que ela acabou levando um tiro de raspão. Em seguida, o assassino saiu correndo da residência e fugiu pela mata. A mulher foi trazida para essa unidade de saúde, medicada e liberada. Segundo moradores daqui, Osiel e Rosilene foram casados, mas estavam separados há cerca de três meses. E o homem não aceitava o fim do relacionamento. Tudo indica que esse crime foi premeditado. Já estão sendo realizadas diligências para realizar a captura desse investigado, mas, no mais, outras diligências serão realizadas e, eventualmente, esse autor será responsabilizado.